Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui de Car Park e Multiplay E hoje eu tô trazendo a minha filha, Stairsoft, que tem apenas 6 anos de idade, não é isso, Tataia? É Então, já deixa... Hã? Pode falar É? É? Ah, então é isso Então já deixa teu like, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, beleza? Rapaziada, a gente vai fazer um carro pra ela hoje, beleza? E eu vou ensinar ela a dirigir no Car Park, show, Tataia? Show Vai gostar? Sim Então, beleza, bora pro vídeo, puxa a vinheta Vamos lá então, Tataia Papai vai aqui achar aqui um carro maneiro pra você e eu quero que você escolha rapidinho, tá bom? Vamos aqui então, garagem, novos carros Escolhe um carro maneiro aí Escolhe um... Olha esse carro aqui, tá bonito, hein? Ó, tem esse Tem esse aqui Ó Tem esse aqui Tem esse aqui Tem esse? Tem que trocar a cor Tem que trocar a cor? Não gostou muito do amarelão? Não Então vamos comprar ele, beleza Compramos Vamos levar ele na garagem, certo? Cor, né? A Tataia sabe até onde é que é a cor, vai gente Vamos lá, que cor que você vai querer? Rosa Rosa? Rosa Aqui assim? Uhum Deixa eu ver, cadê? Não mudou não? Uai Não, peraí Tinha que clicar antigamente, não Aí, agora foi Que cor que você quer? Rosa Um rosa assim? Uhum Adorei Adorou? Cristal Hã? O que? Que você falou? É um roxo meio... Brilhante É um roxo meio brilhante? Uhum Muito bonito Muito bonito Vamos escolher a roda agora, peraí Qual das rodas você quer? Escolhe uma aí Essa daqui que tem vários negócios Essa? Uhum Aquela maior ou menor? Maior Maior? A minha filha gosta do trem rebaixado, rapaziada Vocês percebeu? Beleza Agora nós temos que ir para... Aqui, ó Aerofólio Tem esse aerofólio Esse aerofólio Esse aerofólio Quero esse Você quer esse? Uhum Beleza Colocamos Agora a frente, ó Tem que ficar bacana, hein? Tem que ficar bacana Ó Tem esse 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 E esse Quero esse Quero esse E tem que ficar bacana Tem que ficar bacana, né? Pra escalar, né? Pra na hora que subir na porta, pra escalar? É Mas isso é de plástico, Teté É Se o cara subir ali, ele... Se o cara subir ali, ele vai quebrar, não vai não Hã? Uhum Ah, então beleza Vamos lá, ó Temos aqui esse capô e esse capô Quero esse Olha lá, fica muito feio Fica no Hã? Tá, se você quer alto, beleza Minha filha tá fazendo um off-road aqui, rapaziada Aí, ó Beleza Assim? Desse tamanho? Assim? Uhum É Então tá Tá bem alinhado Hã? Tá bem alinhado Tá bem alinhado? Uhum Então beleza Vamos colocar aqui Qual motor desse vocês querem? Você quer? Esse V10? Uhum Beleza Hã? Qual desses aqui você quer? Esse Esse Hã? Pneu Pneu É quase a mesma coisa Eu já quero esse É, esse aqui é sempre o mais caro, né? Eu já percebi Qual que você quer agora? Não, esse aqui tem que colocar tudo Vamos lá Galera, ela tá colocando tudo, tá ligado? E assim, mano Vocês que vão definir o que é que vai ser aí no rolê Ó Beleza Deixa eu colocar aqui o Pra você escutar o ronco dele Isso Tá dando pra escutar aí? Uhum Tá? Então beleza Esse aqui é o carro da senhora Da senhora soft Esse aqui é o carro da Teté Beleza, Teté? Sim Show de bola? Sim Vamos ver se ele tá andando bem? Sim Agora é a hora Deixa o like, rapaziada Vamos lá Ó Single play E eu vou botar você lá na cidade Tá bom? Uhum Ó Aqui você acelera Aqui você freia E aqui você vai pra um lado e pro outro Igual no Forza Sabe? Uhum As minhas filhas sabem jogar Forza, gente Aí Você já tá com ele Tá escutando? Eita Ah não, aqui ó É aqui ó Peraí É aqui ó É aqui ó Um lado e pro outro Papai que falou errado Isso Ó Até que aprendeu rápido Vai bater Ah Tá Maçom tiquinha, hein Olha Olha, Teté O que você fez com o carro, Teté? Foi você que fez isso aqui? Não Foi não Foi não, é? Ah, era você não Foi eu que fiz? Vamos restaurar o carro aqui Aí Tem que levar ele lá na oficina Aqui ó Vou mostrar a opção daqui a oficina Ah, porque papai também não sabe onde que é Ah, entendi Volta Vira pra lá Vira o carro pra lá Aqui ó Pular de cá Isso Ó Viu? E o ronco dele tá bonito? Tá Tá? Acelera Isso Ó Você tá dirigindo certinho, Teté Ó Prê, prê, prê Vira aqui ó Isso Aí Nossa, você tá passando rápido Ai Bati Foi você agora Foi eu agora? Vai Acelera aí Aqui ó Esse aqui vai pro lado E esse aqui vai pro outro, tá? Tá Então liga o carro Liga Desliga Ué, aí você desligou o carro Aí Liguei Cuidado Acelera um pouquinho Acelera um pouquinho Isso Acelera um pouquinho Aí ó Você vai ter que ir ali no posto ali Ó Cuidado Agora na próxima rua Aqui você vira Aqui ó Isso Entra aqui na garagem aqui ó Pra você arrumar o carro É Oi Aí Eita Vai entrar Bateu hein Beleza Deu certo? Deu Agora eu vou engatar a ré pra você sair daí Será que você consegue? Sim Então aperta aí Acelerador aqui Isso Devagar Ai Freia Tinha que ter freado O carro tá gangorando Aí Pode acelerar agora Acelera virando Ei Pera aí Garranchou o carro Deixa eu ver Garranchou mesmo? É Não sai daqui não Ele é muito grande Por isso que ele passou Aí ó Vai Eita de novo É Vou levar você na minha casa Você quer ver minha casa? Quero Cadê? Eu não sei onde é que é a casa Pera aí Você tem uma casa e nem sabe onde é a casa Eu não sei onde é a casa Até você acredita? Ó Deve ser muito longo Eu tenho um lugar aqui um restaurante Esse restaurante aqui é meu Vou mostrar pra você onde é o restaurante Aqui ó Já sei onde que é mais ou menos Ah tá Aqui ó Eu só em frente Eu não sei onde que é a minha casa É Aí só em frente e virar à esquerda Vai direto aí Vai devagar Porque esse carro seu tá andando demais Mas tá bonitão não tá? Tá Tá bonito Eu gostei O que vocês acharam rapaziada? Comenta aí Beleza? É nóis O que você acha até de eu fazer um canal pra você? Legal Legal Oi Capotou Não capotou não Porque é off-road Vai Pode ir Aí você vira a outra rua de carro A rua de carro Opa Isso Devagarzinho Agora aqui vira 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 Dona dessa lanchonete Vai lá pegar o dinheiro do papai Lá Tá vendo ali Espero os carros passarem Senão você vai bater Ó Polícia Cuidado Ó Vira 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 Ai Como é Eita Você vai Eba Peraí Peraí Vai Assim Foi Nossa senhora Foi até demais né Vai Passa lá no dinheiro Lá pra gente comprar Pegar o dinheiro Ai Dá licença Tem que dar licença né Vamos pra acelerar Pra acelerar Quer que o papai buzina pra ele Deixa eu ver Buzinou Aí pegou 6 mil Tá vendo Essa lanchonete aqui é do papai Papai é dono da franquia Todo do McDonald's Mentira Sai daqui ó É Será que você consegue Será que você consegue Dar carona pra alguém Você vai estacionar aqui Dá pra sair do carro Estaciona aí Estaciona na vaga Vai Aperta mais Aí você vai bater É isso Eu acho que tem que estacionar na vaga Aqui ó É pra um lado ou pro outro Aqui ó Isso Acelera Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Ó Aí Aí Fragou? Aham Aí aqui você sai do carro Tá parecendo com seu pai Tá Tá? Tá Certeza? Aham Muito Como é que anda? É aí mesmo É não? Não sei como é que anda mais não Rapaziada Então é isso mano Deixa o like aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado De eu trazer a Estela Não sou de trazer muito aqui Mas eu tava querendo Aprender ela A Ensinar ela A Jogar car parking Aí eu falei assim Eu vou gravar um vídeo pra vocês Ela já sabe jogar Pixel car né amor Ela fez um monte de dinheiro pra mim Se vocês quiserem ela também no Pixel car Mano não esquece Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra um amigo seu É nóis rapaziada Valeu Tchau 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 Obrigado.